que eu peço para você ficar até o final. Como é que a gente faz? O que eu vou fazer? Seleciono isso tudo aqui e vou apagar. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Alex. E nesse vídeo eu vou mostrar como é fácil estar editando os textos criados no chat GPT. Agora, o que eu vou fazer? Vou lá para a tela do meu PC para mostrar dois editores gratuitos, beleza? Dois editores gratuitos e online. Vamos para o passo a passo, então. O que acontece? Às vezes você está sem paciência de assistir um vídeo de 5, 6 minutos. Mas eu vou te dar tantas dicas bem bacanas. Se você assistiu o vídeo até o final, você vai ver. Pô, que legal. O cara me explicou coisas que eu jamais pensei que existiam. Fica comigo até o final. Então vamos para o passo a passo. Eu vou te dar dicas bem bacanas nesse vídeo. Você vai ver. Depois você vai falar. Pô, o cara é fera mesmo. Então eu fui aqui no chat GPT e pedi para ele. Faça um ofício para a prefeitura solicitando carteiros no bairro tal. Você pode fazer isso aí também. Esse chat GPT aqui está revolucionando. Essa é a verdade. Enquanto ele está escrevendo aqui o texto para mim, já vamos ao que interessa para o tutorial ficar dinâmico. Eu sei que a galera tem preguiça. Não fica com preguiça não. Então vamos no Google. Olha só. Essa ferramenta é uma ferramenta nova. Já estou dando dica para você. Você vai digitar Canva. Talvez você já tenha até conta. Se você não tem conta, eu vou criar aqui bem uma rapidinho para você. Primeiro você tem que estar logado no seu Gmail. Mostrando aqui rapidinho. Sei que o seu tempo é curto. E o meu também. Cliquei aqui em Canva. Cliquei aqui em entrar. E continuar com o Google. Lembrando que eu já estava logado na conta do navegador. Esse navegador aqui é o Opera. Então apareceu isso aqui. Cliquei aqui embaixo. O que eu uso vai dar o Canva. O uso pessoal. Se for estudante, coloca estudante. Aí apareceu essa propaganda aqui. Mais tarde. Eu sou Canva Pro. Mas porém eu tenho outro e-mail. E criei um Canva bem rapidinho para mostrar isso para você. Aqui é tutorial completo. Aqui você vai clicar. Criar um design e doc. Isso aqui é novo. Está vendo? Isso aqui tem apenas uns 4, 5 meses. Esse vídeo foi realizado em fevereiro de 2023. O que acontece? Agora a gente vai poder editar aqui. Está vendo? A gente vai copiar aqui. Olha só que legal. Essa é a primeira dica. Vai ter a segunda dica. Fica comigo até o final. Clica aqui. Ctrl V. Colei. Agora a gente vai poder editar aqui o que ele escreveu. Chat GPT. Apesar dos senhores. Agora como é que você vai editar aqui? Muito fácil. Olha só. Você seleciona tudo aqui. Selecionei tudo aqui. Está vendo? Vejo como é que ficou o texto. Claro que a gente vai ter que editar. E é só selecionar. Está vendo? Seleciona com o mouse. E depois diminui aqui. E depois você vai poder trocar fonte. Está? Isso aqui eu vou deixar para outro vídeo. Diminua aqui. Isso aqui é bem rapidinho que eu vou te dar outra dica. Fica comigo até o final. Agora você vai poder editar, né? Porque às vezes tem alguma coisa aqui que ele escreveu errado. Vou colocar meu nome aqui só para o modelo, tá? Tiro aqui, né? Backspace e depois Alex. Beleza? Bem rapidinho para o tutorial ficar dinâmico. Depois eu posso estar editando com calma isso aqui. Agora o que você vai ter que fazer? Você vai ter que compartilhar para você imprimir, tá? Você clica lá em compartilhar. Depois baixar. Ele já vai criar um arquivo em PDF, tá? Está vendo? Ou A4. A folha A4. Deixa assim, né? Já vai criar um arquivo em PDF para você. Depois você clica em baixar. Geralmente cai na pasta download, né? Aqui, ó. Pasta download. Aqui no meu PC. Você vai abrir. Depois é só imprimir. Agora eu vou te dar a segunda dica. Fica comigo até o final. Vamos para a segunda dica. Bem bacana, né? Vamos lá. A segunda dica. Isso aqui já é um pouco mais antigo, tá? É o Gmail. Se você já tem um Gmail, é só clicar aqui, ó. Nesse símbolo aqui, ó. Depois Drive. No Google Drive. E aqui, aqui tem outra dica bem interessante. Olha só. Vamos abrir aqui. Clica aqui em novo. Abrir um documento. Documento Google. Aqui, essa dica aqui é interessante que eu nunca vi ninguém falar aqui no YouTube. Olha só. Você vai copiar, né? Você vai lá copiar. Aí cola aqui. Segundo botão no mouse cola. Ctrl V, né? Tá vendo aqui, ó. Ficou esse negocinho aqui. Não sei se você consegue. Vou aproximar mais, tá vendo? Ficou tipo um marromzinho bem clarinho aqui. Como é que a gente faz para tirar isso aqui, tá vendo? Por isso que eu peço para você ficar até o final. Como é que a gente faz? O que eu vou fazer? Seleciono isso tudo aqui. Vou apagar. Certo? Vou apagar e vou copiar o texto lá de novo no chat GPT. Copia aqui. Bem rapidinho. Ctrl C ou copiar. Segundo botão no mouse copiar. Colo aqui. Tá vendo? Olha aqui que interessante, ó. Sem formatação, ó. Ctrl Shift V. Sem formatação. Ctrl Shift V. Aqui. Tá pedindo para instalar o recurso. O que eu fiz? Eu fui no teclado mesmo. Ctrl. Vai procurar a palavra Ctrl. A tecla Ctrl Shift vai estar em cima e V. Olha só. Deu certo aqui. Tá vendo? Não fica aquele... Só aqui que apareceu. Aí é só selecionar e apertar Del. Tá vendo? Aí aqui eu posso editar. Mesmo esquema lá do Canva, né? Aí você edita. Agora você aprendeu duas opções. Tá vendo? Por isso que eu peço para você ficar até o final. Aqui você vai poder editar. E depois é só imprimir, tá? Trocar fontes. Isso aí eu não vou mostrar porque senão o tutorial ia ficar longo. E tá aí. Agora é só imprimir. Obrigado por ter chegado até o final. Aprendeu? Gostou? Deixa um like aqui. Eu vou te agradecer imensamente. Valeu. Tamo junto. É só o começo.